Amigos e amigas Mas foi um grande Influenciador musical Na minha juventude Benito de Paula Vai ficar Na saudade Vamos lá É, música muito bonita É, nós temos que Dar valor ao que é belo E com Benito Tudo é belo Tudo é bacana Tudo é legal Aliás seria muito bom Seria muito legal, né Vamos lá Vai ficar na saudade Você é quartão barato Do meu amor Você mentiu E me deixou por fora Você é culpada Até do meu trem Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Ah, desamor, eu vou partir, ah, eu vou me embora. Você cortou o barato do meu amor, você mentiu, erudiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu semba, entristecei. Ah, eu vou me embora. Agora, eu entrego os meus pontos e vou dizer porquê. Você é mulher e é bonita e eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade e eu, senhora, ah, eu vou me embora. Adeus, amor, eu vou partir. Ah, eu vou me embora. Agora, adeus, adeus, amor, eu vou partir. Ah, eu vou me embora. Adeus, amor, eu vou partir. Ah, eu vou me embora. Adeus, amor, eu vou partir. Ah, eu vou me embora. Bacana, hein, gente? Parabéns, Benito de Paula. É, grande influenciador musical na minha juventude até hoje. É pra sempre. Parabéns, Benito. Quero vê-lo sempre alegre e satisfeito. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que me seguem.